Tô indo, só eu e o meu Rexinho Tô quase chegando ainda, tô aqui em cima Tô vendo a porta Não tô aqui na comissão de frente batendo Eita do malagada do caralho O faker se jogou lá de cima Isso aí entrando aqui, assim na tranquilidade Não pode entrar ali não Ah? Onde? Só não acionar o terminal que ele falou Se a gente pisar ali na frente, será que já não ativa? Não, não Lá dentro tu entra, daí tem um terminal que tu aciona, sabe? Tipo esses de obelisco Ah, entendi Já mataram o GG? Não tive, teve xixê aí no caminho Eu não vi Aí eles tiraram da gama Será que eu sugo lá buscar outro Rex? O meu, até aqui nem levou dano Tá tranquilo Não sei se justifica Agora tá frio O meu, até aqui nem levou a gatinha Ele tá trazido A garçalha E eu desci Tudo Com armadura de A errada, sabe? Armadura de De calor Aquela camuflada De guile Assim eu fiquei pra trás Não matei praticamente nada Ó, mais um Esse não fui eu Matei o do Giaça Eu deixei Cada membro da minha tribo Pra trazer um porco Adivinha quantos chegaram até aqui? Nenhum Só o meu Caralho Nem precisa porco A gente perde os porcos E os Rex Na No trajeto Sim Muita perda no caminho Pra justificar Muita voltinha E os Rex Trancando E lag ainda Quando tu vê Tinha um Rex voando Por cima de ti Acho que o melhor É bom Rex E um cada um E xa era Mas assim Que viemos Um monte Quantos somos? Tem 11 11 play 11 play Ixi Eu vou até lá no terminal Quem é que tá lá? Não sei tem um cara batendo aí de É o Faker Tá bem louco Gastando elementos Sim Os elementos Ele não volta O elemento Ele wipe A Eh Está? Não Oh, eu faço merda aqui O Hex Vou botar pressão neles. A parte fácil já foi. Vamos ver se eu consigo achar o T-1000 aqui. Vou deixar o meu bicho no neutro. E vou subir lá para ver se ficou algum porco, alguma coisa. Que eu estou com bastante... Bastante suco. Precisa tenho... Ah, não. Suco tenho 15. Ah, vou voltar então. Estou tentando achar o cara aqui ainda. Ele está desmaiado? Falou que sim. Ah, agora está vindo. Ele acordou, espera aí. O barulho de metal quando a gente corre aqui a pé. E aí... E aí... E aí... Salvamos ele e tamo indo ai agora Beleza Só foi a dela em cima? Não, não O Wagner tava voltando Eu voltei também O Temil é o É o vovozinho da tribo Ele adora jogar, mas coitado Ele não é muito bom O que que tu tem contra os veinho? Nada Eu também sou velho Só não sou ancião O Tamina O Wagner Eu acho que deve ter uns 60 anos Eu nunca consegui descobrir a idade dele Ele não fala Eu achava que eu era o velho Eu tenho 43 Imagina o Tamina Ele disse que é mais velho que eu Eita Pô, com 32 Estou me sentindo um adolescente agora É Tamo... Tamo jovem ainda Pois é Eita Deixa eu ver se dá um espaço pra... Vamos um pouco mais... Eita Não Deixa eu ver se dá um espaço pra... Vamos um pouco mais... Eita Não Um Um, dois, três coisas... Um, dois, três coisas... Um, dois, três coisas... Eita Um, dois, três... Atra cedo? Um, dois, três pessoas... Isso é tudo Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Vai lá para tudo o que é canto O que é que está aí? Temos que ir montados ou desmontados A minha tribo está todo mundo aqui Agora é o nome do pai? É, agora sim, né? E agora é ele Eu ia falar para ele que ele ia tomar DC Não, não, não falha, não falha Depois eu vou tomar DC Olha o que ele falou ali Olha Lá no Phil Heavy, quando a gente fez o dragão lá, o Rockwell Eu falei que ele ia tomar DC quando chegasse, adivinha? Ele falou, cara Aham, ficou reclamando o tempo inteiro Perdeu o Drake lá O Drake, o cachorro, perdeu tudo, né? A Pump Fiquei com o maior dó dele, meu Ele ficou organizando com a nossa tribo Um maior tempão Além de não pegar os level, né? É, o pior é isso Bom, pra onde é o negocio? Eita, trancadeira É, só seguir o fluxo Não tem... Tu não foi no PVP, Mati? Não Não? Não, não É, pra lá Tuas costas Só seguir o fluxo Tem umas caixinhas aqui que eu nunca peguei Caixinha de... De XP De XP Ah, deixa eu puxar o... Vou ter que parar XP, XP Não, eu tô em condição de... Onde é que é que tem as caixinhas que eu nem sei Eu sei que tem Aqui é a primeira direita, ó Ali? Sim, aqui tem... Aí é onde tu tá? Não, mais atrás Aqui no portal 1S aqui, ó Ah, tá Achei ali Do outro lado não tem Vixe, embananou tudo aqui agora Desculpa Se tu ver outra me avisa, Mati Sim, sim Aqui é a esquerda Tem uma Eu tô sem óculos Tu pega só tu, eu tô indo cudido Daí ele pega também Ah, bom Deixou o Rex do Gio aí Ah, ok, não tem... Ok, não tem... Eita, que lagadão que deu aqui Ai, que susto Passa você primeiro Pode ir também, Mati Bom Obrigado Tu viu ali embaixo, ó Nessa ponte aqui Tu olha pra baixo pra te ver Oxi E ó, tá vendo essas coisas da esquerda e da direita aí? É os airdrops que eles mandam pra gente Ali, ó Acabou de ser um azul na direita Caramba, que legal E ali embaixo E ali embaixo é o Aizen O Aizen Uma hora o cara tinha que vir aqui com o tempo, sabe? Pra observar tudo Ali fecha, ó Quando nós entrar ali fecha Daí tem que avançar pro boss aparecer E aqui se descer caminhando cai ou ficar de perto? Não, aqui é limite É limite do mapa, sabe? Olha só Oi Oi Quem? Eu vou ter que sair, já volto aí, tá? Tá Tchau Tchau E o que vem voltando ao grupo em cada rodada dos 17 domingos? Cada rodada é o desafio mais difícil para o talento, a personalidade, a ousadia, a coragem de todas esses oito concorrentes geriais do Show dos Favosos 2028. O oferecimento do Pacazinho e Luísa Galera. O oferecimento do Pacazinho e Luísa Galera. O oferecimento do Pacazinho e Luísa Galera. O chefe do Pacazinho e Luísa Galera. Daí está tudo retalhado lá na cama. Ficou um Hex lá. Ó, o Matt tem uns raios que ele dispara e que ele desmonta, sabe? É só aguentar firme porque nós temos armadura, né? O cabeça de ovo ficou lá em cima. Eu vi. Eu vou lá pegar ele. Eu chamo ele. Ó atrás. Não. Aito. Essas coisas de metal é para matar mesmo também, né? E vai ter uns que sobrevoam, sabe? Pega no chão aí, elemente. Ó essas bolinhas, esses cocôzinhos deles. E tu acha que dá para descer mesmo? Não, capaz. Nem... Ó o choque que desmonta. Tem bastante voando já. Aham. Esses tem que atirar neles. Eita, travou aqui para mim. Des travou. Mas na verdade a gente tem que focar nos... No boss tá, ó. Ele tá ali em cima, ó. É meus hacks estão no boss. Esse troço transparente aí... Isso, ó. Tem que focar nele. Esquece o dano que toma. Esse troço é pior que a manticora, não para. Mas assim, ó. Tu tem também o... Tem que cuidar a tua poção, né? Porque tu tá montado. Tem que só ficar de olho na vida. Aí, ó. Agora, dale. Metal. Vai teleportar. Tá lá na frente, ó. É o macaco. Esse macaco, não sei se ele dá... Pau na gente. Eu vou arriscar. Ó. Pedrada. Pedrada. Mas esse aqui, esse macaco aqui pelo menos não mata a gente com a pau ao lado. Primeira vez que nós fomos fazer o boss macaco. Eu fui quente com ele. O Rex sabe pra morder ele. Tomei só uma. Agora ele vai fugir, ó. Quer ver? Aí. Agora não adianta bater. Um quarto da vida dele se foi, já. É que eu fiquei travado. Cadê o Yuchi? Tá bufando. Agora ele vai teleportar pra outro lugar. Temos que ficar ligado. E ir lá morder ele daí. Aí, choque. Cadê meu Rex? Cadê meu Rex? Aí, montei. Aí, ali. Vamos ver o que ele vai virar agora. Cuidado, choque. Aqui. Dragão. Uh, passou do meu ladinho. Eita. Tamo prontinho. Pode morfar que nem os Power Rangers. Vai virar aranha agora. Ah, chapou então, caralho. Meta medica. Cai. Ah, mais uma vez. Agora decidi todo. Cadê meu Rex? Nossa senhora. Eu vou morrer. Ali. Consegui subiê. Vamos, 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 vamos. Vamos. Oxe, boa! Adoro. E dá uma caminhada. Tá tensa essa tech cave pra mim pelo... Pela situação que... É. Que tá aqui. Mas tá bem mais fácil do que o PVP. Quanto que foi a vida dele, metade? Quase Ui, choque Eu escapei dessa vez Tá bem Mas foi por acaso também, né Quando a gente escape é por acaso Olha, ele tá de brando, nice Ó, escapei por acaso de novo É, um técnico Foi o dragão, então a próxima é a aranha, né Ah, foi Deixa eu tomar uma sopinha Eu não tomei nenhuma sopinha Ei, de novo, cara Bora, morda ele Não sei que apareceu Ainda não tá dando, né Ele tem que virar ainda, o bicho Está menos da metade da vida já É Agora sim Eita Ele gibrou, nós Apareceu lá do outro lado, ó E nós estamos tudo trancado aqui Aranha Rex é o bicho mais tranqueira que tem Acho que só o espino é pior Pra tu se travar, sabe O senhor está derrubando a força aérea sem problema Eita É Mais um ele vai Afastar pra ver se eu consigo escapar do choque Eu vim aqui pra trás das columnas É É bom Mata os bichinhos aí que estão nos teus pés Sim Mas daqui... Ah Ah Eu escapei Eu não Caralho Caiu Desceu Ou foi desmontado Não, não Foi desmontado Ah Bom Não, tomando descer aqui Nem brinque Nem chama Hehe Chamar o Wagner Ah Fui Ah Ah Fui Foi pro Beleleu Foi pro Beleleu Foi pro Beleleu Não, não foi pro Beleleu Não, não foi pro Beleleu A torcida do meu filho Oh Vai nascer aí Não Vai nascer aí Agora ele vai Não Agora ele vai Bora 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 Vai virar o mangaku Certo Dibrou nós Demirou de novo Pra onde foi Pra onde foi Pra onde foi agora Ele tá lá do outro lado Bufa aí, Tamina Ah Uh Matei o macaco Leste Derretir Eu achei que agora Ele ia Morrer Ah Tá lá Achei que era só 3 sempre né Tipo Um de cada e acabou Imagina Imagina A alfa Bastante boa Com os médicos de tanto em tanto e O problema maior é o tempo tu viu ali É Um de 100 minutos Um de 100 minutos Vamos ver pra onde ele vai Ah Desmontei Aí mataram já Acabou Não Mas acabou Mataram eles Boa 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 mais 5 levas podemos chegar ao 120 agora Eu nada tenho para o Neios Eu fiz 114 hoje Matou, mas não acabou Ah lá, ó Lá na frente O Arna não morreu Tem que entrar nesse Tem que entrar lá, né? Eu acho Se não cair, se não trancar Eu não aguento Oh, Marge, olha Oh, Marge, olha Oh, Marge, olha Oh, Marge, olha